Hoje o treino vai ser intenso, porque vai ser treino de bíceps e peito. Hoje a prioridade é bíceps, inclusive eu vou treinar sem boné, que isso é raro. Vocês sabem, eu já trouxe outros vídeos para vocês aí, falando que eu fico meio sem jeito de treinar sem boné, porque eu sempre usei boné e por causa dessas entradonas aqui, que fica estranho. Mas é isso aí galera, vocês sempre deixam os comentários nos vídeos aí, isso me motiva pra caramba. E é isso aí, outra coisa, deixa aí nos comentários quais são os seus músculos que vocês têm preferência em treinar. Eu falo assim, prioridade, normalmente o que vocês mais gostam de treinar. Vamos lá, vou deixar a minha ficha aqui pra vocês. O músculo que eu mais gosto de treinar, eu falo grupamento muscular, é costa, vem em primeiro lugar. Segundo é bíceps, terceiro é peito, quarto é tríceps, quinto vem perna, sexta vem ombro. E por último, sétimo é abdômen e por aí vai. Essa é a sequência dos grupamentos muscular que eu mais gosto de treinar para o que eu menos gosto de treinar. E é isso aí galera, eu vou estar treinando com o Lucas, que é um brode meu e o cara tá insano, tá violento, tá com muita força. E ele treina um pouco mais superior do que eu, eu falo em relação a carga e preservando a técnica. É por isso que é bom você treinar com um parceiro top, que gosta de treinar, faz um trabalho legal, porque assim você continua sempre evoluindo nos seus treinos. Isso é top demais. E outra coisa galera, eu tô gravando aqui na rua, tem praticamente ninguém, praticamente não, não tem ninguém. Vou dar um grito aqui galera, só pra vocês verem que não tem ninguém. É, não tem ninguém. Às vezes galera, eu fico sem ideia de gravar vídeo aqui pra vocês. E aí eu trago vídeo da minha rotina, treino. Se você está gostando dessa ideia de estar trazendo treino da minha rotina, dia após dia, galera vai deixando o like, deixa o comentário. Pô, eu tô gostando desses vídeos, continua trazendo, que isso me fortalece, me dá ânimo pra poder trazer um vídeo aqui pra vocês, elaborar ideias e por aí vai galera. Então, sem delongas, não esqueça de deixar o like se você ainda não deixou. Deixa o comentário aí e só bora pra esse treino violento. O motivo do treino foi sua arrogância, fazia piada quando eu era criança. Agora aqui dentro a piada é você, o treino de perna hoje vai te moer. Não era engraçado quando me suava, agora aprende, levanta essa barra. Pra tu aprender, não desacreditar, os moleque mudou, decidiu se rasgar. Com o corpo trincado e a mente no foco e no coração tá guardado. O ódio, o caminho é longo, tu quer o segredo. O peso na barra já te bota medo, se eu desanimar me lembro do passado. A raiva e o ódio aumenta dobrado, com fone recordo vários pensamentos. Milhares de otários fazem julgamentos, todo resultado eu acho é pouco. Não vou reclamar, mas quero o dobro. Pra aquele passado eu não volto jamais, o caminho é pra frente sem olhar pra trás. Agradeço a Deus pelo que eu conquistei e também as pessoas que eu ignorei. Todo dia é assim, me sinto preocupado, querendo aumentar o tamanho do braço. Vejo no espelho muito sacrifício, jogo um atento pra ficar assim. E aí noturno sabe qual que é a vida? Me sinto em um labirinto sem ter uma saída. Tentando fazer o meu melhor no presente. A melhor saída daqui é sempre seguir em frente. Olhar pro passado e buscar força, a vida é assim. Tipo uma gangorra um dia no céu, o outro no chão. Nessa porra de vida tem que ser blindão. Mulher comigo é brincadeira, cachorro de rua não usa coleira. É muito supino, muito agachamento, a dor me fascina e eu curto o momento. Eu entrei na gym pra buscar paz, new school, old school. Pra mim tanto faz, na motivação eu virei professor, doutorado e mestrado na casa da dor. No meio do rap muita falsidade, são poucos que fecham com tudo de verdade. A vida te mostra a anda ligeira, tô fechado com os monstros, só com os verdadeiros. Logo, logo a gente colhe o que plantou, o que você fez por aquilo que sempre sonhou. Tudo na vida depende de você, e aí irmão, cê acredita que cê vai vencer, peita. A vida é louca, tio, e eu já quebrei a cara. Julga o meu lado ruim, mas o bom ninguém repara. Por isso eu aprendi que na vida a gente aprende. A revolta que se apaga, mais forte se acende. A minha alma vive entre o inferno e o céu. No ginásio ergo barras, sei qual é o meu papel. A minha alegria é ver meu braço crescer. E através de minhas rimas motivar você. Não me iludo com contos de fada e nem me faço de réu. Mas trabalhe duro, faça grana e seja o seu papai noel. Irmão, não treino só pra ter putas na cama. Prefiro uma de valor do lado, sabendo que ela me ama. Eu já te vi lá embaixo e foi poucos que ajudou. Então observa eu conquistando o mundo. Aí bro, criticar a vida dos outros, tio, é muito fácil. Então mete a cara e tenta motivar, assim como eu faço. Acabei de chegar em casa. O treino foi top, deu uma fadiga. Que rapaz, chegou na metade do treino e eu já não estava conseguindo fazer mais nada. Porque a pegada é o seguinte. Você tem que aproveitar aquele primeiro impacto do treino. Que é aquele momento que você está no pump. Você olha no espelho as veias e está estralando daquele modelo. Quando você começa a enfraquecer, o pump já vai embora. É sinal que já é pra você estar finalizando o treino. Porque depois já não rende muita coisa não. Mas foi isso aí galera, foi um treino top. Deu pra dar uma ênfase top no bíceps. Teve um rapaz lá que tinha me perguntado. Pô, vai treinar bíceps antes de peito? Só que o negócio é o seguinte. Você tem que ver a prioridade. Sempre você treina, sei lá, um exemplo aqui. Peito antes de tríceps. E sempre o seu tríceps, você não consegue dar aquela ênfase legal. Você chega no tríceps e já está fadigado. Faz aquele treino meia boca. Então, tem dias que você chega na academia e fala assim. Cara, hoje eu vou dar uma ênfase no tríceps. Um exemplo. E você começa no tríceps. Aí, se vai conseguir fazer que é treino de peito top ou não. Beleza, isso aí é um detalhe. O seu foco foi o tríceps e você fez um trabalho legal. E é isso aí galera, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se até agora você não deixou o like, cara, deixa o like. Ajuda nós aí. E até a próxima galera.